E aí, pessoal, tudo bonzinho? Olha, a gente hoje tem mais uma aulinha do Enemzinho, mais uma, uma diquinha bem importante, separação de misturas. Bora, vem-se embora. Pessoal, o importante é que a gente entenda que resolver a questão vale a pena, mas vale muito mais a pena a gente resolver a questão entendendo todo o assunto. Então, a gente tem aqui separação de misturas. Olha bem, a gente tem uma separação de mistura heterogênea. O que é uma separação de mistura heterogênea? Pessoal, mistura heterogênea é aquela que tem mais de uma fase. A gente olha e vê mais de uma fase. Então, a primeira que a gente vai comentar aqui é a mistura sólido, sólido. Por exemplo, feijão e pedra. Você tira a pedrinha do feijão antes de cozinhar. Isso é um ato de capação. Mas tem uma coisa bem mais importante. Por exemplo, o tratamento. O lixo, quando ele chega numa estaçãozinha de tratamento, as cooperativas de pessoas que trabalham na reciclagem de lixo, eles catam. Eles tiram a lata, eles tiram a garrafa, eles tiram plástico e assim eles fazem uma catação. Outro processo de separação de mistura entre heterogêneos é a ventilação. Ventilação tem um exemplo bem legal. Quando a gente compra amendoim, amendoim com aquela casquinha vermelha, a gente passa ele na mão e sopra. Isso é um processo de catação. Outro bem conhecido é a levigação. A levigação, a gente tem sabe como? Olha a figurinha aí. O ouro de aluvião. Aquele ouro que é na região mais rasa do rio. Então pega-se ali, bota a bateia, aí vem o cascalho com ouro, a água passa, a corrente de água passa, leva o que é mais leve, o cascalho e fica o ouro. Outro detalhe importante é a flotação. O nome flotação se lembra o quê? Flutuar, flutuação. Então, por exemplo, água, cascalho e pó de areia. O cascalho, quando eu coloco a água, ele fica no fundo. Mas o pozinho, o pó de serra, o pó da madeira, ele flutua. Então é uma flotação, flutuação. Outro processo bem importante é a dissolução fracionada. O que é dissolução fracionada? Pessoal, areia e sal. Eu boto água. O que é que acontece? A areia dissolve o sal. Mas a areia dissolve o sal o quê? A água dissolve o sal, mas não dissolve a areia. Então uma fração dissolve, a outra não. É uma dissolução fracionada. É importante. E a gente tem outros processos. Tamização ou peneiração. É isso mesmo. É uma peneira onde você tem que ter grãos de tamanho diferentes. A areia, areia lavada na construção. Fica as pedras, passa apenas a areia. É um tipo de tamização. E um pessoal, que o vestibular adora, separação magnética, também chamado de imanação. Você passa o imã, por exemplo. Imagine que você perdeu ferro na areia. Você passa o imã, o ferro vem, a areia fica. Isso é muito usado em poluição. Como assim poluição? Olha, quando vaza petróleo. Às vezes o petróleo vaza e ele vai sempre ficar boiando na água, porque ele é menos denso, né? Então para tirar, pessoal, é muito trabalhoso. Se joga um pouco de pó de ferro e vence com um imã. E o imã puxa. Quando ele puxa, o petróleo que está misturado com o pó de ferro vem também saindo da água. Isso é muito comum também nos animais, principalmente nas aves. As penas cheias de óleo dá muito trabalho para tirar, não é? Então passa um pouco de material que é atraído pelo imã e aí passa o imã e pelo menos limpa um pouco mais, tá? Outro detalhe importante é a sublimação. Areia e iodo. Sublimar é passar direto do estado sólido para o estado gasoso. O iodo passa, a areia não. Então eu consigo separar, não é verdade? Gustavo, e a fusão fracionada? Separação por meio de aquecimento, né? Um deles sofre fusão, o outro não. É o que acontece com substâncias que têm diferentes pontos de fusão. O que é fusão? Passar do estado sólido para o estado líquido. Gustavo, e como é que se tira sal da água numa salina? Ah, numa salina é pela cristalização fracionada. Você joga a água do mar, adiciona um líquido, né? E aí o sal está dissolvido, bota-se um moinho para que a água evapore mais fácil, a água evapora e o sal não. Então ele fica lá, vai lá e recolhe o sal. É um processo de cristalização fracionada. O sólido líquido, eu queria dar agora uma atenção maior à filtração. Filtração todo mundo faz em casa, né? Quando se prepara café. Uma superfície porosa, o líquido com o sólido passa o líquido, o sólido fica, o pó. Se eu quiser acelerar a filtração, eu faço a filtração a vácuo, aí em laboratório, né? Assim como a centrifugação, aquele aparelho centrífuga que vai, ó, você coloca o vidrinho, ele gira, fica nessa posição. A força centrífuga empurra a parte sólida para baixo e a parte líquida sobrenada. A centrifugação, pessoal, a gente consegue separar a gordura do leite, a gente consegue separar o sangue no exame de sangue, por exemplo. A centrifugação é uma maneira de acelerar a decantação. E aí vem algo que você vai ver nas suas provas, a estação de tratamento de água, as zetas, né? A gente tem um problema seríssimo com a água. É só lembrar, por exemplo, a ilha de lixo do Pacífico. Ela já é maior do que o Peru e o Equador. Ela fica na costa americana. Então, você tem ali uma ilha cheia de plástico. Só plástico, pessoal. Não tem vida naquela ilha de lixo, entre aspas, um continente de lixo, né? Então, você tem ali, pessoal, o plástico como um grande problema no tratamento, por exemplo, da água. Então, as zetas, que são estações de tratamento de água, elas devem fazer uma sequência de tratamentos para que a água chegue até nossas casas em qualidade, para ser consumida. E aí a gente vai ver como é isso. Inicialmente, tem-se a captação da água. Essa captação, a água vem muito suja, vem com galhos, com folhas, vem com lixo, né? Ela passa por uma captação onde tem uma grade que proíbe a entrada, não permite a entrada do lixo mais pesado. O segundo momento, ela vai passar, depois de passar pela represa, né? Ela vai passar pela floculação. Aí se adiciona substâncias floculantes, como, por exemplo, o hidróxido de alumínio ou um sal à base de alumínio, que faz com que a sujeira se junte em grandes floculos. Daí o nome floculação. Daí elas passam para outro tanque, onde tem a decantação. Esses floculos afundam na água, então eles decantam. Mas a água, depois de decantada, perdeu a sua sujeira grossa. Mas ainda não está ótima, não, para ser usada, não. Aí ela passa pela filtragem. Na filtragem, tem-se um filtro lá com pedregulho, cascário, areia e carvão ativado. O carvão ativado é para tirar os odores. O pedregulho, cascário e areia é para dar o polimento da água. O que é dar o polimento? Tirar a sujeira mais fina. Essa água recebe, desculpa, o cloro já está boa para o uso e recebe o flúor para o tratamento dos dentes. É assim que funciona uma estação de tratamento. Capitação pelo bombeamento, cloração, coagulação, todos esses processos que você tem aí que eu acabei de falar, não é? Depois a água flocula, decanta, filtra e aí ela é desinfetada pelo cloro, o flúor para o tratamento dentário da população e ela é jogada na rede, né? De uma maneira geral. Então, pessoal, nós temos na estação de tratamento sempre algo que é muito importante para o vestibular. Sempre bem interessante esse tipo de questão, tá certo? Aí a gente aqui tem uma questão que ele pergunta. A figura representa a sequência de etapas que eu acabei de falar de uma estação de tratamento de água. Qual a etapa desse processo? A densidade das partículas tem um fator determinante. Oxidação, floculação, decantar, filtrar ou armazenar. Pessoal, a diferença da densidade é na decantação. Ela flocula, fica pedaços grandes, pesados e aí afunda para a água passar mais limpa. É uma decantação. Na etapa da decantação, as fases imissíveis, ou seja, aquilo que não mistura e que tem pesos diferentes são separadas pela ação da gravidade. Então, a resposta da questão, letra C, tá? E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijão para todo mundo e até a próxima a linha da gente. Tchau, pessoal.